Música No lugar mais alto da palmeira Dois brinquedinhos fizeram ninho Aproveitando o projeto de próximas campurinhas Juntamente com esse movimento organizado aqui hoje Em homenagem também A comemoração do Coral das Lavadeiras e Carlos Farias Que vem a brilhantar também 33 anos 33 anos de história Muita história Bacana Renato Então nós estamos chegando aqui na escola Estadual Coronel Tino Onde acontecerá As nossas rodas de convença e cantoria Que coisa bonita meu irmão Olha só Bom dia, bom dia, bom dia Estamos chegando Estamos chegando Olha que coisa linda vocês preparando essa festa Muito obrigado, como é que você se chama? Michele, professora de história E você? Bátia, professor de arte Bacana, muito prazer, eu sou o Carlos Farias Muito prazer em recebê-lo aqui Chegando com as meninas do Coral Muito prazer, você está sendo muito esperado Sou o Ezequias, professor, também fotógrafo E pra mim está sendo uma grande felicidade Poder estar revendo o Coral das Lavadeiras Juntamente com o Carlos Farias aqui em Salda de Vista Na escola Coronel Tino Eu que acompanho o Coral das Lavadeiras O projeto Rodas e Conversas e Cantoria O projeto é uma iniciativa do Instituto Coral Lavadeiras de Alvenara Em parceria com a Secretaria do Estado de Cultura E as escolas participantes A senhora vai nos dar, vai montar água, se vai nos festar Vai montar água, se vai nos festar Com a madeira, vim para lavar Com a madeira, vim para lavar Com a madeira, vim para a ilusão Com a madeira, vim para a ilusão Se não tem água, não tem confissão Se não tem água, não tem confissão Orelu é nosso pai Deus nosso pai Que tu pode nos abençoar Nesta tarde, nessa terra Onde os Tupiniquinhas, os Tupinambá Os Patató e todo o saldo da divisa Celebra o amor à cultura Eu vou cessar, eu vou cessar Areia do mar, eu vou cessar Eu vou cessar, eu vou cessar Areia do mar, eu vou cessar Minha gente, venha ver O que eu achei no mar Foi um pinhazinho de ouro e uma peneira de cessar Eu vou cessar, eu vou cessar Eu vou cessar, eu vou cessar Areia do mar, eu vou cessar Eu vou cessar, eu vou cessar Areia do mar, eu vou cessar Você é saria, eu vou cessar Eu vou cessar, eu vou cessar Eu vou cessar, eu vou cessar Oh Maria Maria, oh Maria Maria, oh Maria passarei por baixo, meu Deus é a rua, minha filha é a rua, agora eu vou agora o dói, o nó tudo! Oh, Maria, Maria, que se contasse mal, pois bate-na-la, agora, na cabeça de mim, se dá. Oh, Maria, Maria, oh, Maria, Maria, oh, Maria, Maria, oh, Maria, Maria. Sou um canoeiro triste, remando nos dias sem par, como a flor que sozinha baila, em um rio que morre e resiste. Flor de meiga singeleza, meu remanso agitas florindo, flor de canoeiro se abrindo, no rio fundo de tua beleza. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Flor, senhora flor, enfeitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Sol, você não esqueça de lembrar a barranca do rio, habitando em meu peito, é a flor que aflora, amor. A CIDADE NO BRASIL 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 NEM NO BRASIL MUITO OBRIGADA MEU NOME É SIMONE EU TENHO 49 ANOS E EU SIDO ESPECIAL NAGEL PARTO DO CORAL DAS LAVADEIRAS O CORAL DAS LAVADEIRAS praticamente formou a educação das minhas duas filhas a minha mãe entrou primeiro depois a minha filha depois eu depois a outra minha filha então foi o moral, a cultura que nos levou a esse caminho que nós estamos hoje a minha filha Mariana é um exemplo de pessoa eu acredito que foi pelo acompanhamento que ela teve pelas convivências que ela teve com esse tipo de movimento que nós estamos tendo aqui hoje e a Alice agora também com 16 anos está no mesmo caminho já deixou muita besteirinha para trás agora a cabecinha está bem melhor é um prazer estar aqui hoje muito obrigada a escola a recepção aí, um beijo e igual as minhas colegas diz, vamos preservar a natureza vamos porque nosso rio jequitinhonha antes ninguém atravessava andando hoje tem parte dele que já atravessa então vamos ajudar e vamos valorizar mais a nossa cultura porque o povo chama a gente daqui do vale o vale da miséria e não é nós somos o vale da riqueza nós somos ricos em artesanato em cultura em tudo então vamos preservar mais a nossa natureza e muito obrigada a vocês por terem vindo e muito obrigada por vocês estarem Deus abençoe a todos que é importante então eu falo com vocês que a gente fica nas escolas isso é bom vai ensinar para os alunos os adolescentes que a cultura é uma coisa que nós não podemos deixar se não for valorizada tem que valorizar principalmente as crianças novas aprender as idades nossas que estão aqui no palco trazendo a cultura em todas as escolas nos palcos para ensinar alguém queira aprender isso é muito importante boa tarde a todos e a todas aqui de salto da divisa essa terra que a gente retorna com alegria e com a mensagem dessas mulheres eu sou Beatriz Farias sou cantora compositora faço a direção artística desse coral com muito orgulho há 26 anos também sou psicóloga especialista em saúde mental e atenção psicossocial e quando a gente entra nessa casa do saber e é recebido com cultura a cultura por todos os lados a gente fica numa felicidade porque por onde eu vou dando as minhas palestras enquanto psicóloga enquanto artista eu digo que o agente transformador de uma sociedade é a cultura a educação é um instrumento as duas tem que andar juntas a cultura é o agente transformador por quê? porque nós produzimos cultura e somos transformados por tudo aquilo que a gente produz então é essa é a grande riqueza de cada um de nós seres humanos o recado sério que cada uma dessas mulheres deixaram aqui o Carlos Farias também que é meu primo estamos juntos há anos nessa missão e na luta pela cultura é um recado sério de uma forma simples e direta que chega ao coração de cada um então vamos absorver essa semente jogada aqui pelo coral das lavadeiras e vamos fazer disso uma plantação uma plantação de saberes a gente só cresce assim valorizando o saber do nosso quintal muito obrigada um abraço a cada um a maior dificuldade que nós teve foi quanta gente ensaiar sem violão nosso instrumento era uma bacia e um balde prazo não tinha violão não tinha uma caixinha não tinha nada tava jovem não tinha luz nós íamos vamos pegar a galera de ensaiar e pegar esse balde batir esse balde e cantar nós conversamos com isso e as vezes nós não tinha um patrocínio não tinha ninguém aí nós amamos esse filho de Deus aqui que é nosso pai se não fosse por ele Deus primeiramente nós não estaríamos aqui agora cantando com ele nesse palco policing aqui aqui eles altas os sonatos que nos tem notificações o que é sexo harvested de acol Amém. Rosilene, Rosilene é um dos novos integrantes do grupo, Rosilene, que queridão, você vai ficar para a Géria, a diretora da escola, esse kit completo dos nossos discos para ser utilizado, tá bom, querido? Adem, 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 ferro de tomar. Música Se amanhã eu vou me embora, tô mentindo eu não vou não, se eu tivesse de ir embora, eu não tava aqui mais não. Adem, 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 adem. Boa tarde a todos, eu sou a Géria, estou diretora da escola Estadual Coronel de Nú, e gostaria aqui de parabenizar a Carlos Marias e o Coral das Lavadeiras por apeliatarem o nosso evento mais ainda. Muito obrigada Carlos, a escola está de portas abertas para você. Eu sou Cleide Irene, assistente social, trabalho no meu crás, com um grupo de idosos, crianças, adolescentes, né, e falar no Coral das Lavadeiras até me emociona, porque essa cultura, Carlos, ela está em mim. Porque desde 1994, como o colega falou, e também em 2015, o Coral das Lavadeiras teve aqui no nosso festival, e essa noção é rico, é cultura, mexe com a gente, mexe com toda essa cultura, e é sempre um prazer receber vocês, é sempre um prazer ver tudo isso, porque a gente percebe na apresentação de vocês, que passa de geração para geração, e é importante tanto que a gente percebe como é morrer. Eu me chamo Vitória, sou do nono ano integral da escola Estadual Coronel de Nú e o Coral das Lavadeiras na escola foi, achei muito bonito, e a roda de conversas foi muito importante, então, acredito, é muito alegria. Eu sou Renato Paranhos, aqui de Salto da Divisa, e hoje nós tivemos aqui a grande apresentação do Coral das Lavadeiras e Carlos Farias, com a roda de conversas, onde foi debatido de vários temas, da questão social, da inclusão cultural, e para nós aqui, da Escola Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense, foi de grande importância por alguns esclarecimentos da nossa inserção na cultura como um todo. Estou aqui para agradecer e dizer que todos vocês sejam bem-vindos mais uma vez. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense, foi de grande importância por alguns esclarecimentos da nossa inserção na cultura como um todo. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense, foi de grande importância por alguns esclarecimentos da nossa inserção na cultura como um todo. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense, foi de grande importância por alguns esclarecimentos da nossa inserção na cultura como um todo. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense, foi de grande importância por alguns esclarecimentos da nossa inserção na cultura como um todo. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense, foi de grande importância por alguns esclarecimentos da nossa inserção na cultura como um todo. Estadual Coronel de Nú e também da comunidade saltense.